Eu vou substituir a Marcela Vasconcelos pelos números da nova pesquisa divulgada com intenções de voto para a Prefeitura de Cuiabá. Aqui no telão estão os números, pode encher a tela de quem está em casa, para que você possa acompanhar os números que colocam pela primeira vez o candidato do PT, Lúdio Cabral, em primeiro lugar. É a pesquisa percente de intenção de voto que foi encomendada pelo site O Documento e pela TV Cuiabá. Nesta pesquisa, divulgada nesta terça-feira, Lúdio Cabral, candidato do PT, aparece com 53,2% dos votos, enquanto Abílio Brunini, candidato do PL, aparece com 46,8% dos votos. São números importantes, pode manter a imagem no ar, que colocam os dois candidatos, apesar da virada, ainda muito próximos. Vale ressaltar que o levantamento foi encomendado pela TV Cuiabá e pelo portal O Documento. A coleta de dados foi presencial e aconteceu entre os dias 19 e 21 de outubro, com 1.200 pessoas. A margem de erro é de 2,83%, para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi devidamente registrada, junto à Justiça Eleitoral, sobre o número MT-09106-2024. Esta foi a primeira pesquisa, a primeira pesquisa, onde Lúdio Cabral, candidato do PT, aparece matematicamente à frente de Abílio Brunini, candidato do PL. Faltam poucos dias para a decisão e o eleitor está de olho em tudo que os candidatos estão realizando.